Filipe Sampaio perde um cruzamento, tem desvio na primeira trave, GOOOOOOOL! É do Botafogo! Vitor Cuesta! Cuesta sai pra festa! No jogo aéreo, o Botafogo faz 1 a 0 no Ceará! Vitor Cuesta, pra você curtir de novo! Cuesta, dá uma raspadinha na bola! Ela passa pro João Ricardo, Cuesta, de máscara! Vitor Cuesta, primeiro gol do jogo, primeiro do Botafogo! Cuesta, Botafogo 1, Ceará 0, sai pra festa o zagueirão mascarado!